Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. Bom galera, começar a aumentar a nossa base aqui, né tropa? Infelizmente eu não sabia que ia conseguir tanto loot assim, né tropa? E o inesperado já aconteceu, né platinópolis? Que o alvo acabou ficando sem espaço dentro da base, tá galera? Tem muito baú já na base e agora eu quero usar aqui, galera, aquela mesa 1, tá? Vou explicar pra vocês aqui como é que se faz pra achar a bomba, tá tropa? Como eu falei pra vocês ontem, galera, pra quem joga solo, tá? Compensa mais você rodar a mesa aqui, galera, do que você ficar fazendo cartão aí procurando bomba, esse tipo de coisa, tá? O drop, galera, você consegue pegar aí no céu aberto, tá tropa? Tem vários tipos de drop, tá? Tem uns drops daqueles de 15 minutos, que cai na... que o avião joga E tem um outro também que o avião joga, galera, tem mais dois na verdade É o que você chama, o drop que a gente chama E também tem um outro, galera, parecido com o drop que a gente chama Que o avião simplesmente joga em qualquer lugar do mapa, tá? E a maioria das vezes, esse não tem tempo, galera E a maioria das vezes você que joga solo Se você for lá correndo, galera, dá tempo de você pegar rapidinho e sair vazado, tá? Pra fazer a peito, galera, que é a bomba óleo, tropa Você precisa também dessa granada de feijão aqui, galera Achei um drop no céu aberto que eu falei pra vocês, ó Esse aqui é um dos drops que o avião simplesmente joga no meio do mapa, tropa Ó, veio um peitoral aqui, bom Tem uma... acho que é uma Thompson, munição explosiva Munição explosiva ou incendiária, né tropa? Tem vários tipos de munições aqui, tá, galera? Tem a munição que é mais rápida, aumenta a velocidade Não sei como é que funciona Tem a munição incendiária Achei aquele helicóptero ali, tropa Será que dá pra pegar ele? Ah, acho que não vai dar pra voar, né, galera? Ah, e é de alguém, ó, alguém comprou ele Ah, agora é bom que eu já fico sabendo também, né, tropa? O helicóptero de carga deve ser esse daí, ó Aquele maior Tem aquele mini helicóptero, né, que eu comprei Mostrei pra vocês no vídeo de ontem E eu acho que o outro é esse daqui, ó Acho que não é, né, galera? Porque se não for esse daqui, vai ser o... Ó, tem uma base decay aqui Decay nada, o cara fez foi raidar, tropa Meu amigo O cara fez foi raidar mesmo, galera Será que tem algum loot aqui ainda? Não, não tem não, o cara já... foi o cara raidar mesmo O cara raidou mesmo, galera Achei que tinha entrada decay, mas não foi, não Tem umas paredes líquidas inteiras Outras paredes tá mais... com pouca vida Bom, galera, mas vamos levar logo esse loot do drop aqui embora pra base Porque senão já já a gente acaba morrendo, né? Depois eu vou pegar uma escada, galera Não é que eu achar uma escada Eu vou ver se eu consigo vir aqui pegar esse loot Nós vamos sair daqui logo Senão ela acaba se lascando daqui, né? Tem que aprender a bomba óleo, galera Vou farmar um pouco de peça agora aqui Já rodar a mesa lá Pra mim ver se eu consigo pegar a bomba óleo, tá, galera? Pra gente começar a raidar Lembrando também, galera, que esse servidor aqui vai ser resetado, tropa Em 6 horas, tá? Uma coisa que eu deveria ter aprendido antes de começar esse servidor aqui, tá, galera? Ou seja, todo loot que eu peguei até agora, galera Vai ser tudo perdido, tá, tropa? Por que perdido, galera? Ó, o cara abriu o drop, não tem ninguém aqui perto? Nossa, tropa, falta 5 segundos só Meu amigo Aí, galera, esse aqui é o outro tipo de drop que eu falei pra vocês, ó Que eu até mostrei no outro vídeo lá Mas o cara me matou, né? No revolver no 38 Não tem ninguém aqui perto não, galera Acho que eu vou conseguir pegar esse aqui, hein? É, mas enfim, galera Como eu tava falando pra vocês Por que que o meu loot e o meu tempo todo vai ser perdido aqui, tropa? Porque o servidor vai simplesmente resetar, tá, galera? O servidor que eu entrei, ele reseta a cada 6 dias, tá, tropa? Eu não sabia disso Fui saber depois, tá? Então agora eu quero rapidão, galera Aprender logo essa bomba, olha aí Pra gente começar a raidar e gastar o loot que tem lá na base, tá, tropa? Tem quase um baú lá só de sulfuro e pólvora e carvão, essas coisas Então eu tenho que gastar esse loot lá o mais rápido possível, galera Antes de resetar o servidor Eu não sei se aqui cai medalha, esse tipo de coisa assim, galera Mas conforme eu vou aprendendo Vou trazendo aí as experiências pra vocês, tá, tropa? O Platinosa já vai entrar aqui pra ajudar o off-armar a pés Pra gente aprender logo essa bomba, olha aí, galera Mas tá falando que tem gente aqui perto? Oxe, tá tirando aonde, meu Deus? Mas já matou? Platin! Tá cego o alfa, Platinowski E o pior que eu não vi o cara mesmo, não, tropa Não vi nem aonde que ele tava atirando, na verdade Ó o cara aqui, ó Olha, a 12 Toma na testa Platin não respeitou a alfa, bem Respeitou a alfa, bem O que não foi nem eu que matei Mas eu comemoro a si mesmo, né, tropa? Já que eu não consigo matar ninguém Olha, o cara tava de 12 Mas vamos lá, galera Vamos farmar logo essas peças que eu guardar essas coisas Ó, tem duas bandagens, não sei o que que é isso Acho que aqui te mexe, né, galera? Pô, mas agora em dois Que a gente farma rapidão essas peças aqui, galera Já prendeu logo essa bomba óleo E já vamos começar a raidar, tá bom? Eu esqueci também, galera Outra coisa de mudar no gravador ali, tropa Vou colocar pra gravar o áudio interno do jogo também, tá? E pega a minha voz E pega a voz do Platinowski também Nos próximos vídeos eu vou arrumar isso daí, tá, galera? O bom, galera, é que esse servidor aqui Pra mim não vai ser perdido, tropa Porque eu peguei bastante experiência, tá? Então o próximo servidor que eu for começar A gente já vai começar com um pouco mais de experiência Eu vou saber exatamente o que que eu tenho que fazer Platinowski, eu tô aqui com a roupa de Estel, tropa Vou equipar ela aqui pra vocês verem, ó Tá vendo? Isso eu tô apertando pro personagem correr, galera E ele simplesmente não consegue correr Não consegue nem se movimentar Pra você ter uma ideia, galera Você não consegue nem mirar a arma Eu tô com a mira aqui na arma Mas eu não consigo mirar a arma Simplesmente porque a roupa de Estel Não deixa que você faça nada, galera Quer ver? Eu acho que nem no cavalo ali eu não vou conseguir montar Mas enfim, galera Essa roupa de Estel aqui pode triturar, tá, tropa? Ela não compensa você usar ela Ah, esqueci do cavalo Cadê o cavalo? Platinowski! Ah, tá aqui, Platinowski! Ó, a mochila Eu tô procurando Já prendeu a bomba óleo aqui, tá, galera? Vamos começar a raidar aqui agora Gastar esse loot Falta uma hora só pro servidor resetar Aí, ó Muito pesado Não... Você não consegue montar no cavalo Nem montar no cavalo você não consegue, Platinowski Você tem que desequipar a roupa Isso aí, pra você conseguir correr Ó, tamo aqui com 15 bomba óleo É, lembrando, galera Que pra fazer a bomba óleo Você precisa também aí De... Dessas granadas de feijão aqui, tá, tropa? Aí você consegue fazer essas peidas aí Essas bombas óleo Eu vou ficar com essa roupa de Estel aqui equipada Porque se ela é pesada Ela é tão ruim assim Então ela deve ser muito boa Em relação a segurar tiro, tá, tropa? O Platinowski falou que ela tanca bastante Mas não é lá essas coisas, tá? Então eu quero fazer um teste, galera Porque como eu jogo solo, galera Então eu já vou saber Se eu preciso guardar esse tipo de roupa pra mim Quando eu for trocar PVP Buscar um drop Ou raidar esse tipo de coisa Ou se eu não compensa nem Pra quem joga solo, tá, galera? No caso, pra trocar PVP Porque se você morrer fácil com ela Não compensa, literalmente Você guardar esse tipo de roupa, né, galera? Porque você não consegue correr Você não consegue montar num cavalo Você consegue nem mirar a arma que você tem Enfim É uma porcaria, né, Platinowski? Bom, galera, então Já estamos com a nossa peidinha aqui, né, bem? Já vamos começar o nosso primeiro raid Platinowski na bomba Cuidado que explode Platinowski, acelera Acelera Vai, explode Oxe Falei, cuidado que explode Mas não precisa nem tomar cuidado Porque não vai explodir nunca Mas não é possível, droga E tá acesa ainda Por que que não explode? O Platin diz que tem hora que ela falha Igual aquela granada de feijão, né, galera? Se você joga no chão Ela tem hora que ela falha Realmente, você tem que pegar ela e jogar de novo Não, mas tá acesa ainda Quando ela apaga, ela apaga Aí, ó, explodiu, tá vendo? Tava só esperando chegar perto Esses jogos de sobrevivência Tava me marcando, droga Não tem lógica Eu coloquei uma aqui, galera Eu só vou colocar mais, ó Abama 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 Acelera bem Cuidado que explode Acelera bem, cuidado que explode Platina Vai, explode, meu filho Ó, explodiu rápido agora, galera Caraca Achei que demorar mais A outra demorou pra caramba Aí, 294 Colocar mais seis Abama 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 Acelera bem Cuidado que explode Platina Caraca, não explodiu ainda? Falhou Galera, ó Ela falha, ela apaga Tá, eles tem que ir lá e ativar de novo Ela falhou de novo Aí, ó Não é possível É, agora ela vai explodir Explodiu Abama Caraca, falta duas ainda Uma Não, falta quatro Duas Abama Explodiu, beleza Mais uma Pronto Mais uma Eita, amor Caramba, galera Que doze apelona Meu amigo Não dá dano na parede não, tropa Mas ela é apelona, hein Caramba, ó Doze aqui no PVP, galera Meu amigo Abama Dá que explode aí, Platinovski Beleza, explodiu Platina Sua base é minha, bem Platina Vai acordar na praia, Platinovski Vai, vai Sobe, entra, entra Deu certinho no luxo, galera Olha, ó o Platino dormindo aqui, ó Vai acordar na praia, Platinovski Não tem luxo nenhum na mochila? Não tem sim, é porque eu tô olhando o baú, eu acho Aí o luxo dele, ó Até que tem um pouquinho de luxo, galera Uma coisa que eu percebi, galera Que é bem caro pra você fazer as bombas aqui, viu Se você perder um luxo de raid aqui, galera Você tem que tomar muito cuidado Já mata logo os Platinovski Como eu não consigo mirar, galera Coloquei uma mira laser aqui na arma Só tem esse negócio também Então, tipo de doze aqui, ó Caramba, galera Essa doze é muita pelona Como o servidor vai resetar, galera Então eu tô usando todos os tipos de munições Que estão lá na base, tá? Bomba, essa coisa, polva Vamos usar tudo isso daí, tá? Ó, tem que recarregar aqui de novo Tomar cuidado, galera Porque quando você coloca a bomba na parede De longe você escuta, galera E esse mapa que eu tô aqui Não é um mapa muito grande, tá? Outra coisa também que eu não sabia, tá, galera Tem questão de tamanho de mapa aqui também, troca Então você tem que olhar bem na hora Se for entrar no servidor aí Pra ver qual o servidor que é, tá? É, lembrando que tem servidor mod, tá, galera Servidor de ADM aí É a mesma coisa do Leste lá Que as pessoas criam o servidor, tá, galera? Que são chamados servidores modificados, tá? E lá tem o servidor 2x 3x 4x 10x 1000x 10x Enfim Servidor modificado, né, troca Servidor que eu não gosto muito de jogar, tá? Pelo que seja pra treinar, galera Por quê? Porque tem questão de ADM abuser, né, galera? Tem... Eu sei como é que funciona esse negócio de ADM aí Esse treino é muito complicado, troca Muito difícil você achar um servidor Que não tenha um ADM que ajuda, tá? Claro, não é impossível, tá, plástico? Uma hora você encontra um servidor top aí pra jogar, tá bom? Bom, deixa eu entrar pelo outro lado aqui agora, galera Eu percebi que ele é meu Deus Soca, soca, soca Filha da mãe, não é possível, galera Ah, gringo nojento Esses gringos vão me pagar, troca Ah, mas me paga Eu odeio você, gringo nojento Vou nascer na praia, troca Vou nem nascer na cama Tava atirando ainda, gringo safado, ó Depois de morto, continua atirando ainda Bom, galera, eu voltei lá na base, troca Peguei uma arma E encontrei o gringo aqui, né, troca Infelizmente tá ficando de noite, ó Ele tava falando comigo aqui Pedindo amizade pra não matar, ó Beleza, amizade Ih, chega bem pertinho Só pra não ter certeza que não vou errar Ih, toma sua amizade aqui, ô gringo nojento Agora você vai ver Ah, vai tomar banho gringo nojento Olha, eu odeio gringo, troca Odeio gringo Aposto que ele escondeu o luxo lá Antes de vir aqui falar comigo Ah, gringo safado Bom, próximo servidor agora Vamos ver só, galera Falou, gringo Já era, é bala na testa, bem Próximo servidor do Alpha Já vai começar se vingando dos gringos Ah, tchau